Olá, eu sou Melissa Morandi e eu tenho um pinto. Está no catálogo da Netflix, e eu não recebo nenhum centavo para dizer essa frase, mas vou dizer de qualquer jeito, está no catálogo da Netflix a coletânea de animações de curta-metragem chamada Love, Death, and Robots, ou Love, Death, Plus, Robots. Amor, Morte e Robôs. Que nem todos têm amor, nem todos têm mortos, nem todos têm robôs, mas todos eles têm ficção científica, que é o que nos importa dizer aqui. E mais importante ainda, que é o tema deste vídeo, nessas curtas-metragens de animação, nós temos alguns nos frontais masculinos. Ou seja, é possível ver pintos. E eu não estaria fazendo um vídeo sobre isso, se o fato de termos pintos em uma série não fosse tão incomum. E se a nudez masculina, principalmente a nudez masculina frontal, não fosse tão tabu. Então, inclusive, talvez, porque Love, Death, Robots, seja uma animação, uma coletânea de animações, se torne mais fácil apresentar esta nudez masculina frontal. Porque não são pessoas de verdade, são desenhos e animações em 3D. Mas aí a gente começa a pensar em por que será que nós vemos tão pouco no masculino frontal, até no masculino de costas, mas nós estamos tão habituados a vermos o corpo das mulheres em nudez. Absolutamente. Algumas pessoas podem argumentar, Melissa, ô Melissa, é porque o órgão genital feminino, ele é interno, então ele não é tão visível. Mentira, gente, porque quem fala isso é uma pessoa que nunca viu uma xoxota na vida, e que acho que todas as xoxotas são exatamente iguais e internas, e tipo, os lábios não existem, né? Em lugar nenhum. Mas assim, a gente vê peito pra caramba, a gente vê bunda pra caramba, nós estamos habituados a ver o corpo feminino nu. E totalmente desacostumados a ver o corpo masculino nu. E isso é uma questão super sexista e que tem muito a ver com a masculinidade tóxica e com a ideia predatória sobre o corpo da mulher. Vamos começar falando sobre essa ideia predatória sobre o corpo da mulher. É de comum acordo, comum acordo, da sociedade machista, sexista, horrorosa que nós vivemos, que o corpo da mulher está acessível para os homens, ok? Mortal Kombat não deixava suas personagens semi-nuas porque elas são muito bonitas. Não deixava suas personagens semi-nuas porque o público-alvo era de homens que queriam ver essas mulheres com pouca ou nenhuma roupa. Não era nem um pouco preocupado com a representatividade dessas mulheres. Ainda bem, graças a Shao Kahn, que mudamos essa perspectiva em Mortal Kombat. Agora as personagens femininas estão com mais roupa. Mas vocês entendam que é muito mais fácil ver a hipersexualização de corpos femininos do que a hipersexualização de corpos masculinos em produções multimídia, principalmente voltadas para nerds, porque existe a ideia insana de que só temos nerds homens heterossexuais e que eles são os principais consumidores dos produtos. Isso não é uma verdade. Mas enfim, o fato de nós termos sempre essas mulheres disponíveis para esse homem consumidor é um reflexo da nossa cultura de estupro que faz com que os olhos masculinos sejam treinados para predar corpos femininos sempre perfeitos, esculpidos e totalmente inalcançáveis para mulheres comuns e sua grande maioria. Agora, voltando para os pintos, por que será que é um tabu tão grande pinto? Todo mundo tem pinto, né? Quer dizer, não todo mundo, mas grande parte dos homens tem pinto. A maior parte dos homens cisgêneros tem pinto, se eles não perderam o pinto. Então, pênis é uma parte do corpo tal qual braço, perna, peito, bunda, é uma parte do corpo, está no corpo das pessoas. Por que será que existem tanta coisa ao redor do pinto? Eu estou tentando falar essas frases. Primeiro, porque nós temos o nosso olhar habituado a predar a mulher e a estranhar o homem, certo? Então, o homem nu, ele é ofensivo, porque o órgão genital masculino é para fora mentira. Porque a gente coloca a fragilidade da nudez nessa figura masculina, que é colocada em um patamar muito diferente da fragilidade do corpo feminino. Admitir que homens vão encarar outros homens nus e seus pênis em uma produção qualquer voltada para a ficção científica em nerds, pode parecer um absurdo para muitos desses homens heterossexuais. Eles não querem se ver forçados a manjar a rola de outro homem. Além disso, a gente tem essa cultura bizarra, falocêntrica, que os homens com o pau maior são mais homens que os homens com o pau menor. E aí, toda vez que tem um pinto, é um escândalo, porque rola na cabeça do homem padrão, não vou nem dizer heterossexual, porque sim gênero em sua grande maioria, a ideia de comparar o seu pênis com o pênis da outra pessoa que está aparecendo na tela. Você é maior, você é menor, ele fica feliz, ele fica triste, porque existe uma insanidade da comparação de pinto. Porque as pessoas são loucas, falocêntricas, se voltaram a dizer pinto. Eu, particularmente, sou uma bicha que nem liga muito para pinto. Acho que pinto, tipo, vem do homem cisco. É um pedaço ali que a gente brinca também, mas se não tiver, está tudo bem. Eu acho que pinto é uma coisa super valorizada. Inclusive, quem fez o design precisa rever os seus conceitos, voltar para a faculdade, que ainda não é realmente um negócio muito agradável aos olhos. Para mim, tem gente que acha muito bonito. Ah, pinto. O Kevin Bacon e o Kurt não lembram o sobrenome, o cara que faz o Jon Snow, são dois atores que defendem que se tenha mais homens nus nas produções de multimídia. que tenham classificação etária para que apareçam homens nus. Por quê? Porque isso desmistifica esse corpo masculino. Isso faz com que os homens pareçam pessoas, como todas as outras. E falando em Game of Thrones, é muito comum ver nudez absoluta de mulheres em Game of Thrones. E com o passar das temporadas, a nudez masculina foi desaparecendo. E a gente só tem uma bundinha ou outra do Jon Snow, que, inclusive, que bunda linda e redonda. Esse homem não tem talento nenhum para atuar, mas o rabo dele é um espetáculo. Mas voltando. Nas primeiras temporadas, você até via um nu frontal masculino, ou outro, assim, com quem não quer nada. Mas depois, né, que D&D assumiram a série, não é? Esses pintos masculinos foram desaparecendo de cena, e as mulheres continuaram peladas, né? Porque, afinal de contas... Talvez, quando a gente naturalizar que homens têm pênis, e esses pênis não serão sempre enormes, ou não serão sempre do jeito que a indústria pornô nos mostra, a gente consiga fazer com que a masculinidade fique um pouco menos tóxica. e consigamos começar a discutir sobre a saúde do homem, principalmente o mental, e sobre a autoimagem dos homens. A gente começa a discutir que, afinal de contas, todos os homens se nascem com pinto, e se vão morrer com pinto ou não depende da sua higiene, não é mesmo? E que isso é absolutamente normal. A gente tem que descobrir o pinto de tabus e deixar ele a amostra para todo mundo. E, por causa disso, agora eu vou mostrar o meu. Mentira, não vou não. Porque isso é só mediante pagamento no forfã. Eu podia estender esse debate sobre a indústria masculina e falar a quantidade de revistas que existem com nus femininos em comparação ao nível de revistas que tem nus masculinos. E essas revistas de nus masculinos são sempre voltadas também para a figura do homem, dessa vez o homem gay. A gente ignora que mulheres têm o direito de achar homens e pênis também atraentes e bonitos, e que mulheres também se masturbam e também consomem esse corpo. Não é? Não se leve isso em consideração. Inclusive, quando se mostra a homens, não se pensa, quando se pensa em alguma coisa de ganhar dinheiro, em outros homens, dessa vez os gays. Então, tipo, a indústria masculina está coberta de preconceitos, de misoginia. E de sexismo. Então, assim, dê uma chance para Love, Death & Robots. Assista porque é bem legal, além dos pintos. Os pintos são só, tipo, uma coisa que pendura ali para a gente olhar. Mas dê uma chance para a série e percebam como vocês vão se sentir. Se você ainda não viu, porque não sei em todos os episódios, se você ainda não viu a série, perceba como você se sente quando você encara um pinto na sua tela. Entenda esse estranhamento e compare esse estranhamento com o estranhamento que você tem ao ver uma mulher nua em qualquer produção de multimídia, animação ou filme. E a partir disso, a gente pode começar a pensar por que nós estamos naturalizando o corpo nu das mulheres e sempre achando muito esquisito, demonizando e transformando em tabu o corpo nu masculino. Lembrando também, só para finalizar esse vídeo, que foi um corpo nu masculino em um museu, em uma performance, que causou todo o reboot há um tempo atrás neste país. Está na hora da gente aceitar que homens ficam nus eventualmente e que por vezes vai ter gente olhando. Era só isso que eu queria dizer. Curta e compartilhe este vídeo e este pinto, quer dizer, com os seus amigos. Eu vou sair por ali e até um próximo vídeo. Muito obrigada! Na verdade, eu não saí. Eu continuei sentadinho aqui. Vocês viram que a minha saída foi muito mal ensaiada porque este vestido está completamente envelopado em meu corpo. Eu vou precisar de três engraxas carvalhão para me levantar desta cadeira para eu poder sair e ir para qualquer outro lugar que não seja a minha cozinha. Inclusive, se ninguém vier me levantar daqui, eu não terei sequer como encerrar este vídeo e editado para vocês. Socorro!